Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês dois lançamentos da Avon Eles estão com vários, né? Mas aqui eu vou mostrar só dois Que é o iluminador Magix da linha Mark E a sombra em creme também da linha Mark Foca Ele é um iluminador em creme E a embalagem dele é assim, ó, parece um batom Daí você rosqueia aqui embaixo, ó E ele vai subindo Vou mostrar até onde ele vai Vem até aqui É bastante produto, porque ele é em creme, então rende bastante São duas cores Essa daqui é a cor Dourado Glow Que ele é mais dourado, não me diga E esse daqui é o Pratagam Olha só um do lado do outro Esse tem um brilho mais azulado, meio furta cor Dependendo de como bate a luz, ele reflete azul e meio rosado Vou passar aqui no braço pra vocês verem Olha só, o prata e o dourado Eles são iluminadores com cintilância E pequenas partículas de brilho Não é glitter, tá? São pequenas partículas de brilho Tá vendo? O reflexo deles é diferente Eu não queria falar não, mas eu vou falar A minha cor preferida foi a dourada Eu vou aplicar aqui pra vocês verem Como é um produto cremoso, a gente aplica, né? Na hora que a gente tá passando produtos cremosos Então eu tô de base e de corretivo só Não tem nada a impor na minha pele Porque se você passar em cima do pó, vai manchar a sua maquiagem Isso é óbvio Talvez eu tenha exagerado um pouco Mas não interessa Porque iluminador tá em alta Tô um pouco exagerada Mas tá bom E a gente vem espalhando com o dedo Ele tem uma cintilância Como eu falei pra vocês Então quando você olha assim A luz bate Parece que é a sua pele Mentira, parece que tem iluminador mesmo Não, mas dependendo da quantidade que você passar Parece que o gol é da sua pele Ele é iluminador que você pode usar Tanto de dia quanto de noite Depende da quantidade que você vai passar Você também pode usar por baixo de outros iluminadores Pra fixar Olha aqui É que é que eu passei um pouco exagerado Mas enfim Vou passar um pouquinho aqui no meu nariz No queixo Ele tem alta duração Você pode passar tanto aqui no colo Você pode também passar pra iluminar Abaixo das sobrancelhas Aqui no cantinho dos olhos Tá vendo como é que parece que é a sua pele Que tá iluminada? É isso que o iluminador cremoso faz Agora eu vou terminar minha maquiagem Que vai ser passar pó Passar blush Passar contorno E vou voltar pra gente ver Como é que esse iluminador vai continuar Ó, acabei a pele Inclusive esse contorno na área está feio, querida Então, o iluminador está aqui, ó Continua intacto Eu não retoquei E o que é que você pode fazer? Eu não vou fazer isso Porque o iluminador já tá aparecendo muito Mas caso você termine a pele Tenha passado pó, né O pó daquela chapada na maquiagem Você pode vir com o dedo E fazer assim, ó Só pra dar uma retocada Porque como é um creme, né Como eu falei, não Assim não, com o dedinho Agora eu vou mostrar as sombras pra vocês São quatro cores, ó A embalagem é assim De vidro Muita gente pensou que era pasta pra sobrancelhas Mas não é Essa daqui é a cor que eu vou passar Que é o roxo infinito Esse roxo infinito tem um brilho prateado dentro dele Depois que eu fizer aqui no olho Vou mostrar no meu braço pra vocês todas as cores Vou pegar um blush Que é o blush da Avon É a cor Malva Da linha Avon True E vou fazer um conca Vou aqui rapidinho Só pra não ficar só o roxo, né Até porque a sombra cintilante A gente não espuma Gente, minha sobrancelha tá um pouco esquisita Porque ela tá descascando Da micropigmentação, tá Parece eu fico com aspecto de suja Quando eu tô sem maquiagem Porque ela fica descascando Agora a gente vai passar a sombra Você pode tanto aplicar com o dedo Dando batidinhas Ou então com um pincel de cerdas sintéticas E aí eu vou dando batidinhas Ela é uma sombra com acabamento gel creme Então ela seca bem rápido O que eu acho que foi proposital da Avon Porque se você passar uma sombra que demora pra secar Vai marcar todas as suas linhas E vocês vão ver que ela forma uma película Depois que ela seca Bem de perto agora pra vocês verem, ó Que ela não marca Tá vendo? Não marca as linhas e nem acumula Meu Deus, que sobrancelha Agora eu vou terminar o outro olho aqui E vou voltar pra mostrar todas as cores pra vocês Acabei de ter uma ideia O iluminador prata vai combinar com o meu olho Vai combinar, ó Vou passar aqui no canto Esse daqui é o verde eterno Olha só Muito bonito, né? Elas tem alta fixação E duram Até 18 horas Gente, elas tem alta fixação mesmo Porque quando chegou Eu passei no meu braço Dormi e acordei E ainda tava lá no meu braço Esse daqui agora é o carbono incessante É como se fosse um chumbo Com reflexo dourado Esse aqui é o bronze imortal Olha aqui as cores pra vocês verem melhor Roxo infinito Bronze imortal Carbono incessante Deixa eu ver se eu tô falando certo E verde eterno Agora já deu tempo de secar Eu vou esfregar com toda a minha força A primeira sombra A verde aqui, ó Pra vocês verem que não borra Olha aqui Não borra Elas grudam na pele É como se a pele absorvesse a cor delas Agora eu vou vir Com uma água Espero não jogar no meu rosto Ó, tá molhado meu braço Ó, meu dedo tá deslizando Tá vendo? É resistente à água também Bom, gente O vídeo foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários Qual foi seu lançamento favorito E qual a cor que você mais gostou É, o link pra comprar esses produtos Vai tá aqui no box de informações Se você ainda não é inscrito Se inscreva aqui no canal Dá like nesse vídeo Compartilha Um beijo E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo